Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui, nesse vídeo eu vou estar ensinando como vocês podem voltar a sua DPI original Vocês devem estar estranhando aí o tamanho dos meus aplicativos, o tamanho dos ícones, é porque eu estou com DPI no meu aparelho DPI a gente costuma utilizar para ter melhor desempenho em jogos, tá? E algumas pessoas acabam esquecendo, ou até mesmo nem sabem o que outra pessoa fez para você, como você pode colocar a sua DPI de volta, a sua DPI original Lembrando que é sempre bom você, antes de alterar sua DPI, se anotar a DPI que vem ali, porque tem a DPI original do aparelho Por exemplo, a DPI original aqui do nosso Redmi 10A é 360 Então, primeiramente, o que a gente faz? A gente acessa as configurações do nosso Redmi 10A Acessou as configurações e você vai descer e vem até configurações adicionais, certo? Vindo em configurações adicionais, você vem, clica aqui e aparece para vocês as opções do desenvolvedor Caso essa opção não esteja aparecendo, provavelmente você tenha desativado Você pode voltar, vir aqui em sobre o telefone e clicar várias e várias vezes na versão do Mua E até estar aparecendo para vocês Então, aparece que você agora é o desenvolvedor, né? Aí você pode voltar lá que vai estar aparecendo a função para vocês Vocês clicam aqui e vai procurar pela opção de menor largura Ela costuma ficar logo ali embaixo, depois das escalas, tá? Vem aqui, ó, tem aqui as escalas, menor largura Você clica aqui, você pode ver que está 702 Então, a gente vai colocar 360 Aí a gente clica em OK, tá? E pronto, a gente já alterou, certo? Ó, menor largura, 360 Então, dessa forma você faz o processo para estar alterando aí E colocando a DPI original do seu aparelho Então, você já pode estar saindo, não é um problema que você já colocou a DPI certinho Então, vou deixando esse vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like para ajudar a gente aqui do canal Até a próxima, pessoal Valeu e fui!